Olá pessoal, aqui é do canal Magia Cigana, como vocês estão? Tudo bem? Então, meu nome é Rita, Cigana Rita. Deixa eu pegar uma caneta aqui azul. Olha o lápis. Bom, hoje eu vou ensinar uma magia do portal 888, que é o portal mais poderoso do ano para manifestar a abundância financeira, a riqueza, o dinheiro, a prosperidade. E sempre com pensamento positivo, tem que fazer com pensamento positivo, mentalizando o que você deseja. Então, nós vamos pegar uma folha, qualquer folha, pode ser branca, pode ser de alumínio, papel alumínio, pode ser qualquer folha que vocês tiverem em casa. Uma caneta azul. Vamos escrever nas folhas de louro, são oito folhas de louro. Vamos, por que oito? Porque oito é o número da abundância financeira. Então, estamos no portal 888, que é um poderoso portal energético. Então, assim, nós vamos manifestar aqui os nossos desejos, cada um escreve o seu desejo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar na folha. Primeiro, canela em pó. Porque a canela é a ativação do dinheiro. Nós vamos, ativação da prosperidade, do desenvolvimento financeiro e do ciclo da abundância. Tá? Em sentido horário, vamos ativar, passar a canela em pó. Depois, nós vamos escrever os nossos desejos. Aqui, mentalizando sempre positividade. E depois que a gente escrever, a gente vai dobrar, vai enrolar o papel. Começamos com um pacotinho de presente. E vamos... Um envelope, o que vocês preferirem. E vamos amarrar com oito nós com fita vermelha. Aí, vocês vão guardar por sete dias dentro da sua gaveta de peças íntimas ou em um local alto. Pode ser a tua cozinha. Tá? Mas não deixe ninguém saber, pessoal. Simpatia não pode deixar ninguém saber. Que tem isso lá. Tá? Escreva os seus desejos. O seu pode ser materiais. Geralmente, materiais. Carro, casa. Tudo que você quiser manifestar em relação a dinheiro. Tá bom? Aí, no oitavo dia, vocês vão queimar e vão soprar essas cinzas ao vento. Agradecendo ao universo. Gratidão ao universo. Como se já tivesse... Acontecido. Tá bom, pessoal? Façam com muita fé. Acredite em lei da atração. Já vão atualizando, visualizando o que vocês desejam. A Portal 888. Eu ativo o Portal 888. Eu sou uma imã da abundância financeira. Eu sou uma imã da riqueza. Eu sou prosperidade. Beijos de luz. Até a próxima. Que que Deus abençoe a todos.